Oi gente linda, tudo bem? Eu quero conversar com vocês sobre tireoide. Quero citar sete alimentos para vocês que garantem o funcionamento bem direitinho da tireoide. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a tireoide para a gente poder falar desses sete alimentos que garantem o funcionamento dessa glândula tão importante no nosso organismo. A tireoide ela fica localizada aqui na região do pescoço e ela tem um formato de uma borboleta. Vai aparecer aí para vocês na tela. E ela é responsável pela produção de hormônios que garantem o funcionamento do nosso corpo inteiro. O bom funcionamento do nosso organismo. Dentre eles o nosso metabolismo que é aquele que a gente fica apavorado quando desacelera, o nosso metabolismo está lento ou ele também pode estar muito acelerado. E isso tem a ver com o bom funcionamento da tireoide. Quando alguma coisa não está legal ali na tireoide, a gente pode ter duas situações principais e mais comuns aí. Eu tenho um vídeo já falando sobre isso, né? Mas eu vou deixar até na descrição ali o vídeo que eu falo sobre hipotireoidismo. Então essas duas situações em que a tireoide pode estar com mau funcionamento são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando a gente tem uma deficiência na produção do hormônio da tireoide, tá? E aí o nosso metabolismo pode ficar um pouquinho mais lento, nosso corpo não funciona direito em várias situações, o intestino fica meio preso, enfim, tá? E o excesso de produção de hormônio que é o hipertireoidismo que é ao contrário do hipo. A pessoa fica extremamente acelerada, emagrece muito, né? Fala muito rápido, né? Sem pressão que ela, meu Deus, ela é ligada no 220. E às vezes ela pode ter só um excesso na produção de hormônio e um hipertireoidismo. Porém, eu separei sete alimentos que ajudam no bom funcionamento da tireoide. Por quê? Muitas vezes o que acontece com a nossa tireoide é um desequilíbrio na dieta, tá? Por deficiência de iodo, de selênio e de caroteno, tá? Então eu vou citar sete alimentos que contêm esses nutrientes pra garantir o nosso bom funcionamento da tireoide pra que a gente previna o hipo e o hipertireoidismo. Então vamos lá! Primeiro alimento, alga marinha. A alga marinha é riquíssima em iodo. Tão rica que, assim, o ideal é você consumir, mas consumir com extrema moderação. Por quê? Porque o iodo, o desequilíbrio do iodo, tanto a deficiência do iodo quanto o excesso de iodo, isso daí dá problema de tireoide, tá? Então o que a gente tem que fazer é manter esse iodo no normal, que é mais ou menos 150 microgramas de iodo que a gente precisa, né? Pra manter a nossa tireoide funcionando normal. Como a alga marinha tem muito iodo, só toma cuidado com ela pra não exagerar, tá legal? Outro alimento que é bem legal é a castanha do Pará. Porque a castanha do Pará tem muito selênio, tá? E o selênio também é importante no funcionamento da nossa glândula tireoide. Então uma castanha ao dia já garante esse bom funcionamento da tireoide. Próximo alimento que você tá aqui é o óleo de peixe. O óleo de peixe encapsulado, como você vê, os ômegas 3, 6 e 9, né? Essas composições de óleo de peixe, assim como a alga marinha, contém muito iodo e também selênio, tá? Qual é a recomendação de usar aquilo que é o normal que o nutricionista passa lá. Em torno de uma a três cápsulas de ômega 3 ao dia do óleo de peixe já é o ideal pra manter essa tireoide funcionando. Outro alimento também, leites e derivados, como um copo de leite pela manhã ou um copo de iogurte à tarde, também garante o funcionamento da tireoide. Por quê? No leite também tem um pouquinho de iodo. Não tem grandes quantidades, assim como a alga marinha e o óleo de peixe, mas tem um pouco também. Na gema do ovo, a gente tem beta-caroteno, tá? Além de outras coisas, né? Além de outros nutrientes. Mas como o beta-caroteno é o principal, né? Na ajuda do funcionamento da tireoide, a gema do ovo também é um alimento bacana pra você colocar na sua dieta todos os dias, tá? A laranja. A laranja tem vitamina C e beta-caroteno. Que também garante o bom funcionamento do intestino, tá legal? Então veja, esses alimentos numa quantidade ideal diária por dia vão te ajudar com que a tireoide funcione normalmente. Não esquece aí de anotar a quinoa. A quinoa, ela é maravilhosa, gente. Riquíssima em calça, em ferro, em selênio, em zinco. Também vai ajudar no funcionamento da tireoide. E a minha recomendação é de pelo menos duas colheres de sopa por semana. Já garante o bom funcionamento da tireoide. Tá aí, então, os sete alimentos que vão ajudar a tua tireoide funcionar normalmente e você prevenir o hipo e o hipertireoidismo. Tá legal, pessoal? Então, até a semana que vem com o próximo vídeo. Beijo, gente!